Boa noite, sejam bem-vindos ao Sesc Consolação para o lançamento do livro Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado. Uma década de mudanças na opinião pública. Resultado de uma pesquisa nacional realizada em conjunto pelo Departamento Nacional do Sesc, o Departamento Regional do Sesc em São Paulo e Fundação Perseu Abramo. A publicação é uma coedição das edições Sesc em São Paulo e da editora Fundação Perseu Abramo. Para darmos início, chamamos ao palco o professor Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc em São Paulo. Boa noite a todos, a todas. Muito prazer em tê-los aqui para o lançamento dessa publicação. Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, como já foi explicado, edições Sesc, editora da Fundação. A partir de uma pesquisa realizada em 2010, com a participação também do Sesc de São Paulo, do Departamento Nacional do Sesc, e Fundação Perseu Abramo. Trata-se, portanto, de um esforço, uma colaboração do Sesc e da Fundação, e por isso nós temos uma satisfação especial de poder apresentá-la. Temos aqui a presença do Álvaro Salmito, diretor do Departamento Nacional do Sesc, e que representa o Maron, o doutor Maron, Emílio Maron, nosso diretor do Departamento Nacional. Além de muitos colegas de diversas unidades do Sesc, além, naturalmente, da representação da Fundação, a Fátima Cleide, que está aqui conosco, e que vai em breve também fazer o seu pronunciamento. Trata-se, portanto, de algo que tem um envolvimento, a participação dessas instituições mencionadas, num esforço de, em primeiro lugar, conhecer a realidade das mulheres brasileiras, através daquela pesquisa, que já repetia uma outra pesquisa, que já procurava analisar um pouco mais profundamente a condição feminina na sociedade brasileira. E agora essa publicação, alguns anos depois, três anos depois, que comenta, que discute com especialistas, uma lista imensa, 33 pessoas ou mais, 33 pessoas, coordenados na organização toda pelo Gustavo Venturi, da Fundação e da Tatal Godin, e com o prefácio da ministra Eleonora Menicucci. Portanto, nós estamos cercados aqui de especialistas, de pessoas que têm a maior seriedade no trato dessas questões. Portanto, para nós do Sesc e para nós, santo do Sesc de São Paulo, do Sesc Nacional, é uma honra enorme poder participar desse momento. E, ainda, trazido com as bênçãos floridas do nosso grande pintor, de cavalcante, a capo. Portanto, um livro que, além de tudo, é um belíssimo objeto de arte, como vocês podem ver. O Sesc de São Paulo, portanto, aqui no seu Teatro Anchieta, nessa unidade do Sesc, uma das mais antigas unidades de São Paulo, e num teatro que é um verdadeiro emblema da cultura na cidade de São Paulo, realiza essa experiência. E dizer para vocês que esse palco aqui, esse ambiente, esse espaço, é testemunha de muitas ações culturais, artísticas, de reflexão, de debates, de exposições, enfim, tem uma riqueza, uma diversidade e uma quantidade de riqueza, de elementos nessa sua trajetória, que realmente são invejáveis para aqueles que conhecem e desejam entender a realidade brasileira, paulista, a partir daquilo que acontece nesse nosso espaço. Ainda ontem, aqui, lançávamos um livro sobre teatro. Já tivemos outras experiências, debates, mas, de qualquer forma, essa questão do que nós estamos aqui fazendo, o lançamento do livro, trata-se de algo absolutamente especial. Porque hoje, quando universalizar e equalizar as relações humanas, é uma questão óbvia, a mulher ainda é um segmento a ser observado de maneira particular na sociedade? A razão mais aparente é, sem dúvida, o reconhecimento de que houve e há, como podemos constatar na pesquisa e agora nesta publicação, diferenças ainda significativas na condição das mulheres na sociedade. Uso o termo significativas aqui de forma intencional, porque estas diferenças residem na cadeia de significados que construímos cotidianamente, de forma contínua, residual e progressiva, partindo desta observação, gostaria de apontar diferenças marcantes nesse projeto. Um deles é a reaplicação da pesquisa, dez anos após a primeira incursão, um recurso que considera o caráter dinâmico da cultura e, portanto, o atributo de observá-la de forma mais adequada. O outro aspecto digno de nota é a composição das entrevistas com mulheres e homens, o que permite acesso à perspectiva relacional, portanto, ao acúmulo do saber, sobre os dois agentes que compõem as questões de gênero. Dentre os temas do questionário estavam a percepção de ser mulher, feminismo e machismo, divisão sexual do trabalho e tempo livre, corpo, mídia e sexualidade, saúdio de reprodutiva e aborto, violência doméstica e democracia, mulher e política, entre outros desdobramentos. Essa perspectiva relacional e a historicidade são componentes que tendem a revelar como as hierarquias de gênero são percebidas, construídas, legitimadas, contestadas e mantidas. E, nesse sentido, uma pesquisa cujo recorte a mulher nos interessa muito, porque desvela como nos relacionamos e consolidamos formas de organização que balizam diferenças, assim como sucede com outros marcadores sociais, como raça, etnicidade, classe, etc. Sabemos que a pesquisa não revelaria a condição da mulher como se houvesse um estereótipo para concentrarmos e perigosamente congelarmos nossas reflexões. São muitas mulheres de diferentes classes, etnias, raças, ocupações, concepções de casamento, maternidade. Serão muitos rostos, muitos corpos e muitas formas de expressar e entender. São diferentes em suas particularidades, mas precisam ser iguais socialmente. Relembro aqui uma frase do sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Temos o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. E temos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Ou seja, as pessoas querem ser iguais, mas querem respeitadas as suas diferenças. Assim, na tentativa de lançar olhares sobre essas mulheres e as múltiplas esferas da realidade de suas vidas, o SESC e a Fundação Perseu Abramo firmaram essa parceria para desenvolver a pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado no ano de 2010. Realizamos seminários de divulgação em capitais e municípios brasileiros e amadurecemos questões que se concretizam nesta publicação homônima, que conta com artigos de pesquisadores e especialistas convidando a incursões pelos dados então coletados. Para o SESC, portanto, é fundamental solidificar os caminhos das políticas públicas e dos debates com dados coletados de forma preciosa, bem como, sob a ótica institucional, nossas ações socioculturais e educativas. Daí, a relevância desta pesquisa, assim como deste livro, que consolidam a reflexão sobre o que é peculiar na condição das mulheres e nas questões de gênero, no universo público e privado, mirando um horizonte de igualdade na diversidade. Com isso, nós pretendemos colaborar com toda a sociedade na reflexão sobre essas questões tão importantes e fundamentais para a nossa realidade. Muito obrigado. Bom, convidamos agora a senhora Fátima Cleide, diretora da Fundação Perseu Abramo. Boa noite a todos e a todas. Em nome da diretoria da Fundação Perseu Abramo, especialmente do nosso presidente Márcio Pocma e da nossa vice-presidenta Ioli Líada, que deveria estar aqui, mas está num seminário no Chile, voltando hoje à noite, porque amanhã nós temos um fórum da Fundação Perseu Abramo, chamado Ideias para o Brasil, que ocorrerá nesse final de semana. Eu quero cumprimentar a todos, especialmente ao senhor Danilo Miranda, do SESC São Paulo, e ao senhor Álvaro, representante do Departamento Nacional do SESC. E dizer a todos vocês que, para nós, da Fundação Perseu Abramo, é uma grande alegria estarmos nesta parceria com o SESC, porque a Fundação Perseu Abramo tem se dedicado, através do seu núcleo de pesquisa e opinião, a desvendar, a esclarecer os grandes problemas da sociedade e nos seus recortes setoriais. A única instituição que tem se dedicado a pesquisar a situação da mulher brasileira, até o momento, é a Fundação Perseu Abramo. Por isso, eu venho aqui nesta noite, especialmente, agradecer a parceria com o Serviço Social do Comércio, que nos garantiu, após 10 anos, quando fizemos, através do nosso núcleo de opinião e pesquisa, a primeira pesquisa sobre a realidade da mulher brasileira, que pautou o movimento social, os movimentos partidários, os diversos partidos do país, pautou a academia, porque trouxe informações a respeito da situação específica da mulher brasileira. Então, somente com a parceria com o SESC foi possível a gente atualizar, porque já estávamos sendo cobrados há um certo tempo. E eu quero parabenizar os organizadores, o Gustavo Venturi, a nossa companheira Tata Algodinho, que dedica a vida a este tema e dizer para vocês que a gente espera e sabe que este livro, resultado da pesquisa, resultado dos debates, dos diversos seminários que ocorreram em todo o país, será mais do que uma obra de arte, será, para as mulheres brasileiras, um instrumento de continuação da luta pela igualdade. É preciso a gente conhecer a realidade para melhor definir os caminhos em busca da igualdade. Por isso, eu vim aqui para, muito brevemente, agradecer a essa parceria, dizer que a gente espera, em outros momentos, ter outras parcerias com o SESC, já tivemos uma também com relação à situação dos idosos no Brasil, não é, Gustavo? E a gente quer continuar cada vez mais entrelaçados nesse compromisso com a sociedade brasileira, de levar a cultura, mas levar também o conhecimento da realidade através das nossas pesquisas. Então, muito obrigada a todos vocês e a gente aguarda aqui a apresentação dos nossos organizadores, parabenizar também as diversas autoras, nós tivemos uma preocupação de que esta pesquisa e que este livro tivesse a participação de mulheres que discutem a questão da mulher, a questão de gênero, a luta pela igualdade, representantes de todo o Brasil. Então, nosso muito obrigado e a esperança de que a gente, daqui a uma década, esteja aqui comemorando, comemorando aquilo que a gente ainda não conseguiu alcançar, apesar de que, nesses dez anos, nós tivemos, com o advento do governo Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já a criação do Ministério, da Secretaria de Mulheres, mas com status de ministério, porque tem orçamento próprio, foi uma luta muito grande das mulheres. Mas a gente sabe, nós somos conscientes de que ainda precisamos fazer muito mais no caminho da superação das desigualdades e, principalmente, da superação da violência que sofrem as mulheres brasileiras. Muito obrigada. Bom, nós queremos destacar a presença de Cláudia Márcia Barros, gerente de estudos e pesquisa do Departamento Nacional do SESC, Andréa de la Reza, assessora do Departamento Nacional do SESC e coordenadora técnica da pesquisa, Raquel Moreno, do Observatório da Mulher, e Nalu Faria, da Sempre Viva Organização Feminista. Convidamos o senhor Álvaro Samito, diretor da Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento do Departamento Nacional do SESC. Muito boa noite. Tudo o que foi dito de maneira ampla, mas ao mesmo tempo resumida sobre essa pesquisa, o meu companheiro Danilo e a Fátima Cleide já disseram. Portanto, qualquer acréscimo meu seria ocioso. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, quando a gente entrou aqui nessa unidade, vocês podem observar que nós vimos uma exposição, fotos da Espanha, nós vimos uma lanchonete ou uma comedoria, depois se a gente entra mais, a gente vê uma piscina muito frequentada, e aí nós vimos todos esses espaços à disposição, não só do comerciário e sua família, mas da população como um todo. Então, essa é a nossa cotidianeidade de fazer as coisas. Não só fazer, como dizia aqui uma professora de São Paulo, Algaria Matos, ela se referia à flauta, que a flauta foi feita não para ser tocada, mas tocar bem. O esforço do SESC não é só para fazer uma programação, mas para fazer uma boa programação. E vejam bem o seguinte, isso é o nosso cotidiano aqui em São Paulo e em todo o Brasil, o apreço com que a gente faz esse trabalho para o comerciário e sua família e para a população. E essa pesquisa aqui? Veja bem o seguinte, essa pesquisa, esse livro e essa pesquisa, e quando a gente, quem teve a oportunidade de dar uma olhada aqui, no sumário, e vê a temática, ela é absolutamente atual. A temática aqui dito é interessantíssima, preciosa, não poderia ter um tratamento melhor. No momento em que o mundo inteiro vê a ascensão da mulher, e essa ascensão, ela não é uma coisa tranquila, o avanço não é sereno, na medida que a mulher ocupa cada vez mais espaço, não só no Brasil, mas no mundo, existe um declínio do homem e que isso, isso não é, não é, não é, não é tranquilo. Quando você vê, por exemplo, a lei Maria da Penha, que é civilizatório, civilizatório, principalmente, quando a gente pega no Nordeste, mas mesmo assim, ainda tem gente, um certo setor da classe média, que acha uma lei equivocada. E quando a gente vê essa publicação aqui, quem é? A mulher, a mulher hoje no Brasil, segundo os dados do IBGE, já ocupa a maioria, mais ou menos, entre 51% e 52%. Veja bem o seguinte, a opressão, a violência que a Fátima Cleide se referiu aqui, é muito presente. E vem o SESC, porque, quando eu mencionei essa programação aqui do SESC Consolação, o SESC não está só, vamos dizer, em consonância com a sociedade. Essa aqui está em sintonia com a sociedade ainda há poucos. Essa é uma contribuição para além dos muros das nossas unidades, como o SESC Consolação e outros. Esses 5 mil exemplares, esses 5 mil exemplares, e os diversos, e os inúmeros postos de distribuição, é uma contribuição de uma reflexão maior, com uma casa, com uma Fundação Pesseu Abramo, de tradição e de seriedade. Eu conheço a Fundação Pesseu Abramo, não só de São Paulo, mas eu já tive em algumas realizações da Fundação no Rio, e alguns debates importantes lá no Rio de Janeiro. Então, essa é verdadeiramente, não é parceria porque a gente dividiu responsabilidade, não, isso é pouco. Isso aqui, tanto a Fundação Pesseu Abramo tem interesse nesse estudo, quanto o SESC. Nós temos interesse nisso. Então, esse é uma realização conjunta, onde interesses e objetivos estão ao mesmo tempo. Portanto, a nossa alegria do SESC, não só o SESC São Paulo e o IDN, nós somos o SESC como um todo, e essas unidades, o Departamento Nacional, por exemplo, vai enviar as bibliotecas de todos os departamentos regionais. E o SESC tem, talvez, uma das maiores, se não a maior rede de bibliotecas do Brasil. Então, dizer para a Fátima Cleide que nós já vamos dar uma força para que isso chegue ao mesmo tempo a todas as bibliotecas do SESC que são colocadas à disposição de toda a comunidade. Em alguns lugares, a biblioteca do SESC é a mais importante, principalmente nas unidades do Nordeste, da região Amazônica, o SESC, em alguns lugares desses, são consideradas as Secretarias de Cultura dos Estados. Portanto, que a gente agora continuamos o trabalho, o nosso agradecimento, a nossa alegria com a Fátima Cleide, do nosso companheiro Danilo, da já conhecida atuação dinâmica do SESC São Paulo em Cultura em Especial. Um grande abraço e que tenhamos um grande evento. E, claro, o nosso cumprimento ao Gustavo Venturi aqui e a Tatal Godin como organizadores dessa publicação. Meu muito obrigado. Aplausos Para o debate, chamamos o mediador, o senhor Gustavo Venturi, professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e assessor do Núcleo de Estudos e de Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo e um dos organizadores do livro. Aplausos Boa noite a todas as pessoas presentes. Antes de mais nada, eu queria agradecer as instituições envolvidas neste projeto e lembrar que, entre tantas coisas que ambas fazem, este trabalho que eu tenho tido o prazer e a honra de conduzir no Núcleo de Estudos de Opinião Pública, desenvolvendo uma série de estudos como este, agora resumido neste livro, são escolhas das instituições que poderiam fazer, investir em outro tipo de questões, mas que têm, como já foi mencionado, privilegiado o tratamento, o estudo, a investigação de temas tão importantes como os do objeto deste livro. A terceira parceria, já da Fundação Perseu Abramo e SESC, como a Fátima mencionou, em 2006 fizemos um estudo sobre idosos no Brasil, em 2010 este levantamento e agora, em 2013, um estudo sobre público de cultura que recém começou a ser divulgado e ainda vai mostrar os seus frutos. então, uma parceria muito frutífera e que eu, como pesquisador, hoje na Universidade de São Paulo, não posso deixar de reconhecer a importância, como eu dizia, de que algumas instituições, por decisão e por reconhecimento da importância de certas temáticas, façam esse nível de investimento. Então, um cumprimento aqui, os senhores Danilo Miranda e Álvaro Salmito, que já aqui falaram, em nome do SESC São Paulo e do SESC Nacional, e a Fátima Cleide, diretora da Fundação Percel Abramo, e queria também fazer uma referência, já que esse trabalho vem de muito tempo, a todas as diretorias que passaram, como a própria Fátima mencionou, e a Lilíada, quando este projeto foi executado, era quem respondia pelo Núcleo de Estudos de Opinião Pública e não queria deixar de mencioná-la. Bem, é com alegria, então, que eu me vejo aqui agora nesse lugar, de fazer a apresentação deste lançamento, mas queria lembrar que trata-se de um trabalho coletivo que envolveu muita gente. É uma honra que eu possa, digamos, ser o porta-voz neste momento, desse fruto, mas ele não teria sido possível sem o envolvimento de muita gente em várias etapas. A Fundação Percel Abramo tem desenvolvido desde 1999, quando fez o primeiro estudo sobre a juventude no Brasil, nas regiões metropolitanas, tem trabalhado com a metodologia de convidar estudiosos da academia, gestores públicos e pessoas dos movimentos para discutir o que realmente deve ser investigado para cada um dos temas que foi abordando. Além dos temas que eu citei, fizemos em parceria com a Rosa Luxemburgo Stiftung, uma fundação alemã, fizemos trabalhos sobre racismo, sobre homofobia, sobre indígenas no Brasil. Em todos eles, os respectivos atores sociais relevantes que foram convidados para participar e deram contribuições fundamentais para esse resultado do que nós temos hoje aqui em mãos. de modo que eu não poderia deixar de citar essa participação que houve desde o início dos seminários e gostaria de lembrar também e aqui temos vários autores presentes que a alegria desse momento vem de fecharmos um ciclo desta pesquisa no sentido em que começou com seus debates lá em 2010 para o seu planejamento nessa forma que eu mencionei. Teve um momento de divulgação logo em seguida em 2011 que foi bastante frutífero onde tivemos dezenas de debates em parceria sempre com o SESC para vocês terem uma ideia em fins de março e meados de junho foram realizados seminários de apresentação e debate da pesquisa em 11 capitais além de alguns outros municípios e esses seminários contaram com uma participação decisiva e coordenação também do Mauro Lopes Rego e da Andréa Maciel já aqui mencionada de parte do SESC nacional e desde então esses resultados têm sido replicados de maneira praticamente ininterrupta para vocês terem uma ideia amanhã de manhã estou convidado para apresentar os dados especificamente sobre violência contra a mulher em Paraisópolis e estivemos eu e Simone Diniz esta semana também falando sobre violência obstétrica na defensoria pública do Estado de São Paulo e por aí vai na época da divulgação o SESC fez um trabalho muito importante também contratando uma assessoria de imprensa estava querendo aqui achar os números mas que conseguiu cerca de 340 inserções naquele ano nos veículos impressos e mais entrevistas em rádio e televisão então esse trabalho tem quando dizemos que hoje ele fecha um ciclo porque ele começou portanto lá atrás no planejamento da pesquisa em todas as etapas de divulgação e hoje o livro tem essa possibilidade de indo além daquilo que a mídia consegue fazer que em geral um aproveitamento mais rápido mais ligeiro às vezes dos aspectos mais espetaculosos consegue reunir uma reflexão mais aprofundada sobre os temas tratados então eu gostaria de citar aqui os autores desse livro que são 32 autoras na verdade 4 autores Albertina de Oliveira Costa Alexandre Grangeiro Carmen Reim Campos Dulce Ferraz Racón Jacino Eluísa Duarte de Almeida que está aqui presente que está aqui presente Irine Lopes Ivanete Cordeiro dos Santos Jacira Vieira de Mello talvez eu não tenha visto alguns que podem ter chegado vou citar alguns que eu sei que estão aqui estou mencionando todos Janaína Marques de Aguiar Jurema Werneck Laysi Murier que aqui está Lilia Schreiber Lourdes Maria Bandeira Lúcia Velar Lúcia Xavier Márcia Couto Maria Bethânia Ávila Maria José Rosado a Zeca da CDD Maria Júlia Reis Nogueira Maria Luisa Raybon Maria Tereza Citelli Marisa Sanematsu Marlise Matos Nádia Figueiredo Nalu Faria que aqui também nos honra com a sua presença Nilza Heracique vai falar daqui a pouco vamos chamar a mesa Perry Scott Raquel Moreno que também está aqui presente que já foi anunciada Regina Figueiredo está aqui presente Rosineide Meira Cordeiro Simone Grillo Diniz que estará em seguida aqui na mesa Sônia Rotinski e Vera Soares então junto com a Tatal Godinho foi um prazer enorme além de naturalmente bastante trabalhoso organizar esse livro em 26 capítulos eu ia citar os temas mas o Danilo já me poupou de falar dos temas que são tratados e eu queria encerrar lembrando que como é um trabalho coletivo tem alguns nomes ainda a dizer não de todos que participaram só lembrar que a execução desse tipo de trabalho envolveu mais de 200 entrevistadoras porque as mulheres foram entrevistadas só por mulheres e mais de 100 pesquisadores de campo os homens foram entrevistados apenas por homens envolvidos na colete e checagem dos dados e queria fazer um agradecimento especial a Rita Dias que aqui também nos honra com a sua presença pelo trabalho criterioso na mostragem processamento dos dados a Vilma Bocani que aqui está Wagner Rosas Deise de Alba e Nádia Figueiredo das equipes internas do Núcleo de Opinião Pública da Ecoassessoria em Pesquisas pela coordenação operacional de todo esse projeto e não poderíamos deixar de citar o trabalho excelente de ambas editoras queria mencionar pela minha proximidade o pessoal da editora da Fundação Perseu Abramo Rogério Chaves Raquel Fernando Estima e Reinaldo que fizeram são responsáveis por esta pela qualidade do que estamos vendo bem e naturalmente teremos que agradecer mas eu vou poupá-los de citar o nome das 2.365 mulheres que deram entrevistas e os 1.181 homens que atendendo a solicitação de responder a pesquisa dedicaram tempo e atenção eram entrevistas que levavam até uma hora para externar suas opiniões e valores descrevendo diversos aspectos do seu cotidiano e de suas vivências nem sempre de boa lembrança bem em que pese todo o esforço analítico que está agora contido no livro ainda assim sabemos que um estudo dessa natureza ele não se esgota então mais uma vez é importante lembrar a atitude de ambas instituições envolvidas que tem doado o banco de dados de todos os estudos que eu mencionei para os centros coletores de bancos de dados então tanto o CESOP da Unicamp como o CISO Consórcio de Informações Sociais que é um convênio USP e POCS tem esses bancos de dados disponíveis para todos aqueles que queiram retrabalhar os dados e reanalisá-los porque eles têm evidentemente esse potencial por mais que vários esse time de primeira tenha se debruçado sobre os dados nos seus diferentes capítulos evidentemente é possível sempre revisitar o banco de dados e fazer novos estudos novas conclusões dado o porte desse tipo de levantamento essa iniciativa de doação desses bancos de dados para uso público franqueado não é pouca coisa também e aí eu falo novamente como um professor universitário enfim mas eu dizia que era com com alegria que eu faço aqui cumpro aqui esse papel de porta-voz desse tremendo trabalho coletivo mas queria dizer também que necessariamente é uma alegria comedida infelizmente ela não pode ser uma alegria eufórica porque se esse estudo que foi pioneiro no sentido em que a Fátima falou que pela primeira vez uma fundação partidária investiu nisso mas nós temos estudos de várias instituições nas últimas décadas e em décadas anteriores que eles próprios alimentaram a elaboração desse estudo e com a contribuição de todos que vieram para o seu planejamento mas se podendo hoje fazer essa comparação dado o porte dos dois estudos nacionais de 2001 com 2010 tivemos vários sinais positivos de avanços e conquistas nessa temática na questão de gênero ao mesmo tempo se nós olharmos apenas o retrato se não tivesse se pudéssemos ver o filme porque agora temos já dois frames de 2001 e 2010 então olhando o filme esse curtíssimo de dois frames podemos ficar otimistas mas se olhássemos só a foto de 2010 continuaríamos chocados não dá para comemorar que temos apenas cinco mulheres espancadas a cada dois minutos e não mais oito eu não vou me alongar aqui porque cada capítulo vai trazer um dado de impacto semelhante e eu quero que vocês tomem conhecimento do livro mas a gente poderia citar várias outras questões relativas a discriminação no mercado de trabalho a jornada do trabalho não remunerado das mulheres ainda cinco vezes maior em média do que a jornada dos homens enfim o tratamento da mulher na mídia um conjunto de dados em que se olhássemos apenas a foto de hoje alguns são novos para alguns nós só temos a foto isso foi a riqueza também não só se retomou o estudo de 2001 mas se avançou pela contribuição das novas colaboradoras e colaboradores então tem alguns temas novos por exemplo uma de cada quatro brasileiras brasileiras que passou por um parto em alguma instituição seja da rede pública ou privada sofreu algum tipo de violência obstétrica isso nós não temos um retrato de 2001 foi um tema novo mas enfim é um conjunto de dados muito impactantes e que nos obrigam a lembrar que por mais comemorativo que seja esse momento por encerrar esse pequeno ciclo mas que por sua vez retomou ciclos de lutas anteriores que vem sendo feitos há muitas décadas mas tem que é importante lembrar que houve avanços porque é preciso reconhecer que esse trabalho não foi em vão se nós pensarmos nas mulheres que há 40 50 anos atrás começaram a nova retomada das lutas feministas e que desembocaram hoje nesses pequenos avanços que são observados é preciso reconhecer isso para não perdermos a esperança e para mostrar que a luta é necessária e vale a pena ao mesmo tempo continuamos com o retrato ainda com muitas coisas por mudar então fico aqui com essa alegria comedida e gostaria de chamar então para três das nossas autoras que foi uma escolha que tivemos que fazer levando em conta inclusive as que moravam em São Paulo um pouco das temáticas eu gostaria de chamar a Albertina Costa que é socióloga e pesquisadora sênior da Fundação Carlos Chagas a Nilza Iracy Silva que é presidenta e coordenadora de comunicação do GLEDES o Instituto da Mulher Negra e a Simone Diniz mestre e doutora em medicina preventiva pela USP livre docente do departamento de saúde materno e infantil e convidá-las a fazer uso da palavra se estiverem de acordo conforme a ordem da chamada e obrigado ok bom boa noite em primeiro lugar eu gostaria de cumprimentar o SESC e a Fundação Perseu Abrão pela realização da pesquisa e pela publicação do livro a mulher brasileira no espaço público e privado já é hoje uma referência para estudos nacionais e internacionais e eu diria também que os dados de impacto sobre violência desse revelados por esse estudo eu acho que contribuíram significativamente para a formulação e implementação da lei Maria da Pen em 2006 por outro lado eu gostei desta evolução nesses dez anos que de mulher brasileira passamos para mulheres brasileiras reconhecendo que existem muitas categorias de mulheres e o gênero imagino que é porque foram incluídas entrevistas com homens muito bem eu gostaria outra coisa que me parece importante é esse grande número de autores porque são pequenos textos são muitas leituras algumas divergentes e eu acho isso muito bom e muito estimulante eu aqui no espaço que me cabe vou comentar o segmento da pesquisa que eu já comentei no livro e eu gostaria de comentar os dois aspectos que mais me chamaram atenção um o primeiro é o elevado grau de satisfação das mulheres brasileiras da satisfação com a sua condição ou seja 74% das mulheres acha que a sua situação melhorou e vai continuar melhorando bom a primeira constatação óbvia é que o Brasil melhorou mesmo o Brasil melhorou nesses 10 anos eu sei que o Gustavo falou no filme a situação de mulheres hoje não é tem muita coisa muito ruim mas de 10 anos para cá melhorou muitíssimo bom então o Brasil melhorou por outro lado outro dado e esse é de alguma maneira o dado mais impactante para mim é que 30% das mulheres se identificam com o feminismo e isso me parece um número expressivo de mulheres na verdade em outro capítulo a professora Marlise Matos diverge ela acha 30% pouco mas enfim eu devo ter uma visão pessimista e achava que pouca gente se achava feminista o Brasil melhorou a desigualdade social reduziu aumentou a expectativa de vida diminuiu a mortalidade infantil houve ampliação da rede de esgoto e de energia elétrica agora das mudanças da década mudanças mais expressivas são as da condição da mulher as mulheres entraram maciçamente para a força de trabalho o grau de escolaridade das mulheres aumentou muitíssimo caiu a natalidade e a consistência desses processos de entrada no mercado de trabalho de aumento da escolaridade de diminuição da quantidade mostra que são processos sem volta ao contrário eu aprendi muito recentemente que essa entrada no mercado de trabalho não acompanhada de políticas sociais que para o cuidado de crianças vai ainda potenciar mais a queda da fecundidade ou seja as mulheres não tendo como conciliar a vida doméstica com o cuidado das crianças com a presença no mercado de trabalho tenderão a ter cada vez menos filhos por outro lado existe um esgotamento do modelo de família em que nós temos o marido provedor a mulher que cuida da casa dos filhos dos velhos dos doentes do marido de tudo esse modelo está completamente esgarçado é claro que enfim então essas mudanças são vistas pelas mulheres como melhorias e aí essa essa é a parte fácil as as mulheres que estão mais satisfeitas são aquelas que estão no mercado de trabalho que tem mais escolaridade e que tem um emprego formal portanto as que estão melhor são as que estão mais satisfeitas agora esse processo também não é unilinear porque essa entrada no mercado de trabalho se deu de forma bipolar então algumas mulheres tem empregos decentes e um bom número de mulheres as menos escolarizadas as negras tem empregos precários por outro lado nós temos como Gustavo já mencionou que a repartição das tarefas domésticas permaneceram tocada portanto cabe as mulheres a maior parte do trabalho doméstico não remunerado e isso não demorou na década no entanto as mulheres estão satisfeitas portanto elas preferem ver o que foi para frente e achar que o que volta o que ainda é ruim como a diferença salarial entre homens e mulheres diferença salarial que aumenta a medida que a escolaridade das mulheres aumenta a carga de trabalho doméstico que enfim elas preferem esperar que isto será resolvido posteriormente bom o segundo aspecto então temos aqui mulheres com expectativas positivas de futuro os 30% de feministas são de mulheres identificadas com feminismo e que entendem tem uma interpretação quer dizer entendem o que é feminismo eu acho que é mais difícil de explicar tem hipóteses que valem o que valem essa adesão ao feminismo não está relacionada nem à escolaridade nem à renda nem à satisfação aderem ao feminismo tanto mulheres que estão satisfeitas com a situação como aquelas que não estão portanto eu tenderia a pensar que nesse e bom em primeiro lugar eu gostaria de dizer que na pesquisa de 2001 já eram 20% de mulheres que se identificavam com o feminismo que naquela época eu já achei alto e acho que Vera Soares que escreveu no outro livro da Fundação Marcelo Abramo também considero alto isso a meu ver isso a meu ver está relacionado com digamos uma diluição uma diluição dos significados do feminismo o feminismo é entendido é entendido como o direito a ter direitos e cada um preenche o conteúdo de feminismo um pouco como quiser ou seja o feminismo não tem digamos uma agenda de reivindicações o feminismo é percebido como defesa dos direitos da mulher nesse sentido há uma diluição porque essas mulheres que se identificam com o feminismo por outro lado não são mulheres que apoiariam a descriminalização do aborto que é uma clássica reivindicação feminista então me parece que uma década de que nessa última década houve um crescimento exponencial de organismos organismos públicos voltados a políticas para as mulheres eu tenho ideia que enfim muito aproximadamente de 60 no começo da década são mais de 300 hoje foi criada a secretaria especial de políticas para as mulheres depois secretaria de políticas para as mulheres portanto nós temos existe uma agenda de direitos que penetrou no discurso político essa agenda de direitos é muito pervasiva no ambiente social e eu acho que essa adesão é ligada a isso por outro lado e um pouco para terminar eu tenho a impressão que essa identificação com o feminismo corresponde mais a uma legitimidade da aspiração a ter direitos eu comparo resultados de uma pesquisa do data popular feita pelo data popular junto com o SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia sobre conciliação entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo deu um elevado número enfim trouxe um resultado óbvio e conhecido ou seja que 68% das mulheres reclamam de falta de tempo o que é absolutamente esperado uma vez que a esta repartição a divisão de trabalho doméstico permanece a mesma mas por outro lado diz que 58% das mulheres gostariam de ter mais tempo para cuidar de si eu acho que isso é o dado novo da pesquisa porque eu acho que há 10 anos atrás eu acho que isso revela um processo de individuação das mulheres em relação à família e que 10 anos atrás mais mulheres considerariam que sua missão natural era cuidar da família dos filhos dos idosos dos doentes e agora elas começam a reclamar um tempo para elas mesmas e eu acho que é isso que essa adesão ao feminino essa adesão de 30% das mulheres na pesquisa da terceira abrão indica era isso obrigada eu faço o microfone boa noite boa noite a todas e todos eu quero agradecer ao SESC e à Fundação Pécio Abrano em especial a Tata Algodino e ao Gustavo pela oportunidade de participar desse livro que sem dúvida se constitui numa importante ferramenta para como resultado mas também como balizador dessa luta que a gente vem travando há décadas pelos direitos das mulheres e é um prazer muito grande não só estar no livro mas também reconhecer aqui muitas das companheiras que na última década vimos trabalhando juntos no sentido de garantia desses direitos eu queria também reafirmar a importância da pesquisa ou das pesquisas da Fundação Pécio Abrano uma vez que elas têm dado elementos para que a gente possa discutir em especial com o setor público no sentido de garantir políticas públicas que transformam a situação das mulheres e nesse sentido tem sido intenso nossos diálogos junto à Fundação no sentido de que seja colocado nas pesquisas o recorte racial e análise desses dados como forma de desvelar a realidade de todas as mulheres brasileiras na sua singularidade eu escrevi eu escrevi um texto porque eu sou muito dispersa então eu pedi licença para ler esse texto para trazer um pouco a contribuição daquilo que eu discuti com o qual eu dialoguei no livro que era um tema sobre indicadores e sobre as pesquisas e o que a ausência da análise de indicadores numa pesquisa acaba contribuindo com uma certa cumplicidade ao não revelar uma situação que penaliza um grande número de mulheres brasileiras que são as mulheres negras o nosso ponto de partida é o de que somos um país racista e as mulheres negras tem sua condição agravada pelo que chamamos de dupla discriminação a de gênero e raça cujo bilano vai colocá-las na base da pirâmide social a possibilidade dessa afirmação de que somos um país racista é relativamente recente e resulta de uma conquista histórica do movimento negro brasileiro a partir de muita luta muitos debates e muitos embates na sociedade e nas instâncias dos poderes públicos e privados mas ainda como medir o racismo a luta por dados desagregados por indicadores capazes de expressar aquilo que tão profundamente se tão profundamente se vivencia pela população negra não é recente já percorreu um largo caminho e se sofisticou extremo são vários os institutos públicos e privados que vêm se ocupando desse tema nesse sentido um conjunto já expressivo de estatísticas e outras informações a disposição da sociedade tem sido suficiente para demonstrar a operacionalidade de raça e racismo no Brasil no entanto muitas vezes esse quadro de injustiça revelado tem sido interpretado por equívoco ou por vinculação ativa ao mito da democracia racial como consequência da pobreza a questão não é raça a questão é classe e situações como estas a análise de dados desagregados por cor vem derrubar tais visões explicitando a permanência das desigualdades entre negras e brancos mesmo nas esferas de pobreza e indigência mesmo nos lugares onde são medidos índices de pobreza tem evidenciado que os negros são os mais pobres são os mais indigentes entre os pobres e mais demonstrando a maior vinculação entre raça e pobreza do Brasil no Brasil e fora dele eu não vou aqui meter os dados estatísticos porque eles estão disponíveis nos artigos produzidos por outras companheiras e eles tornam possível observar na prática a afirmação de que efetivamente vivemos numa sociedade onde o racismo acaba por determinar a classe social das pessoas nós temos vários artigos com dados sobre o mercado de trabalho sobre a situação da população negra no campo da saúde da moradia enfim e ler esses dados aqui não seria muito proveitoso nesse sentido é mais uma forma de incentivar para que vocês comprem e leiam os negros e os artigos nós vivemos um momento de avanços sociais e econômicos no entanto os avanços atuais ainda não têm sido suficientes para produzir alterações significativas e imediata na vida das mulheres negras isso se deve principalmente às deficiências e limitações das políticas em curso resultantes das existências entrepostas pelo racismo por representantes de interesses contrários mas também pelas inconsistências técnicas e políticas que estas ações experimentam isso nos leva para a questão de gênero e suas interseccionalidades gênero tem sido no Brasil como na maioria dos países do mundo um dos mais importantes conceitos e ferramentas para a explicitação da vigência de desigualdade no interior das sociedades e nações de fato é através da utilização do gênero como marcador das relações sociais e balizador do combate às igualdades que medidas de reformulação das estruturas sociais e estatais têm sido propostas e empreendidas especialmente a partir da década de 70 do século passado entretanto a forma como as perspectivas de gênero e equidade entre homens e mulheres vem sendo elaboradas ou disseminadas não tem sido suficientes para confrontar de modo incisivo ou aprofundado os demais fatores envolvidos na produção de iniquidades que atinge mulheres nas diferentes partes do mundo o que significa dizer que ao não levar em conta as diferenças existentes inclusive entre as mulheres reforça-se o racismo e os normais fatores de exclusão social que transforma a vida de um enorme contingente de mulheres em violência e privação vem daí muitas vezes um certo grau de atrito de diferenciação e disputa entre as perspectivas de gênero em relação às ações vinculadas à raça e classe para muitos conflitos que o antissexismo provoca é importante assinalar que o principal resultado desses conflitos tem sido numa perspectiva de longo prazo transformações cada vez mais profundas nos movimentos sociais e a busca por transformação das lutas e teoria feminista de forma a iluminar qualquer perspectiva excludente dentro desses movimentos para entender melhor do que estamos falando precisamos desvelar o ser mulher negra no país na América no mundo e seu significado nós mulheres negras somos diferentes umas das outras somos pessoas indivíduos portanto únicas ainda assim classificadas como um grupo temos em comum fortes marcas decorrentes da existência do racismo que cria um conceito de hierarquia de raça onde o que representamos como negras é considerado inferior sociedades racistas sexistas e homofóbicas como a que vivenciamos constroem privilégios para um grupo minoritário de sujeitos que carregam as características tidas como ideais os brancos os homens os heterossexuais e entre eles os adultos os que residem nas cidades especialmente nas regiões de maior poder política e econômico os que não têm qualquer deficiência ou qualquer outra característica tida como desvantajosa as mulheres negras se inserem nesse grupo elas estão expostas nós mulheres negras estamos expostas à miséria à pobreza à violência ao analfabetismo à precariedade de atendimento nos serviços assistenciais educacionais e de saúde trata-se de uma maioria sem acesso aos bens e serviços de existência nessa sociedade e muito expostas a diferentes formas de violência a questão é que nós temos falado muito em violência contra a mulher mas a gente não tem tido o cuidado ou a preocupação de colocar as diferentes formas de violência que atingem as mulheres para além da violência doméstica sexual enfim tem uma gama enorme de violências vivenciadas em especial pelas mulheres negras que são agravadas pelo racismo entre as consequências extremas dessa violência está o seu aniclamento físico político e social que chega a atingir profundamente as novas gerações a situação de máxima exclusão pode ser percebida quando analisamos a inserção da população feminina em diferentes campos social político e econômico e eu acho que em quase todos os artigos que trataram da situação das mulheres em algum momento é evidenciado a subalternidade em que é colocada a mulher negra na sociedade a própria Albertina fez referência do lugar que ocupam as mulheres negras no mercado de trabalho e isso só tem uma razão chama-se racismo a força do racismo no Brasil é o principal fator de produção de igualdade sempre seja entre mulheres e homens e entre mulheres assim para a melhoria das condições de vida das mulheres negras o enfrentamento do racismo é fundamental e prioritário o que significa uma melhora não apenas nas relações em relação às mulheres negras mas também em relação às mulheres negras e brancas por outro lado não reconhecer o papel que o sexismo tem pode fazer com que se reforça a desigualdade mesmo seja entre negros seja entre outros grupos identitários assim tem utilidade a utilização do conceito da interseccionalidade é um conceito que é retratar que diferentes fatores acontecem de modo simultâneo na vida das pessoas permite compreender enfrentar de forma mais precisa a articulação entre as questões de gênero e raça uma vez que estes não se desenvolvem de modo isolado não afastam outros fatores passíveis de produzir desigualdade e injustiça na vida cotidiana dessas pessoas dessa forma ações políticas e programas voltados para as mulheres negras devem necessariamente ou para as mulheres devem necessariamente considerar a necessidade de enfrentar não apenas o sexismo e o racismo como também as iniquidades decorrentes da pobreza da baiscolaridade das condições precárias de saúde da distância dos grandes centros e das dificuldades de acesso a transporte das diferenças culturais das diferentes orientações sexuais da lesbofobia das necessidades específicas de cada pessoa e demais fatores que interagem na vida dessas mulheres reconhecer a existência da dimensão da desigualdade que tão profundamente estrutura a nossa sociedade e nosso Estado é essencial para que possamos enfrentá-la e reconhecer que ela se manifesta e se expressa em diferentes níveis a partir de diferentes mecanismos também é fundamental para avançarmos em direção a uma sociedade mais justa econômica e igualitária esse é o nosso desafio muito obrigada muito boa noite a todas e todos eu queria iniciar agradecendo imensamente o convite para participar desse empreendimento eu participei desde a primeira chamada para discutir quais temas incluímos nessa segunda rodada e eu acho que isso foi uma oportunidade muito feliz quero mais uma vez louvar a iniciativa da Fundação Pessoa Abrame do SESC e ter essa abertura para os temas novos vou falar um pouco sobre os desdobramentos que a inclusão de temas novos dessa pesquisa teve nos movimentos sociais no Brasil e mesmo na agenda de pesquisa vou fazer uma fala bastante informal e pegar alguns fragmentos do capítulo do capítulo que eu escrevi justamente para convidar vocês para lerem o livro explorar toda a riqueza que tem e mais uma vez levar a iniciativa de ter o consórcio de informação social porque eu acho que dessa montanha de dados a gente está na superfície ainda de tudo que há da riqueza para se explorar com todas as consequências que isso tem como já foi falado antes inclusive na inspiração de políticas públicas que isso foi um dos desdobramentos da primeira rodada da pesquisa e já da segunda também a primeira questão que como foi falado pela Albertina e pela Nilza gênero é um alvo móvel então a gente tem uma mudança nesse quadro das relações de gênero muito rápida uma década com um tempo histórico um tempo relativamente rápido e em alguns aspectos a gente teve mudanças muito notáveis a própria realidade social tem mudado bastante esses dias a gente está também em vários esforços fazendo parte de uma iniciativa internacional de avaliação dos 20 anos da conferência do Cairo então também o capítulo que eu escrevi que é sobre direitos sexuais e reprodutivos se refere muito também à discussão que nós temos desses 20 anos não só essa década das duas rodadas da pesquisa da Fundação Pessoa Abramo mas também essas duas décadas do Cairo então quero chamar a atenção de alguns aspectos muito contraditórios de que esse capítulo aborda e toda a realidade que tem sido mostrada uma delas é nós vivemos no Brasil um quadro contraditório onde nós temos uma queda da fecundidade muito acentuada ela aconteceu mais rápido e mais intensamente do que esperado nós temos uma taxa de uso contraceptivo muito alta no caso brasileiro e ao mesmo tempo nós temos uma taxa altíssima de gravidez desejada a gente tem os dados mais recentes por exemplo se for pegar os dados clássicos da PMDS por exemplo mais recente em 2006 mas também dados por exemplo da ouvidoria da rede segonha que trabalha com os dados das crianças que efetivamente nasceram não do conjunto das gravidezes mas daquelas que chegaram a termo nós temos que mais da metade das gravidezes que foram a termo no Brasil não foram planejadas o Brasil mostra a mesma coisa então a gente tem esse paradoxo de baixa fecundidade fecundidade aparentemente continuando em queda alta taxa de uso contraceptivo alta taxa de descontinuidade de método um leque de uso de método que tem se reduzido apesar de todos os esforços e ao mesmo tempo um grande número de gravidezes desejadas e como já foi falado pela Albertina e outros capítulos também trabalham nisso a sua mesa também mencionou no Brasil essa queda da fecundidade está fortemente associada ao custo social da maternidade as mulheres entraram para a vida pública e os homens não entraram devidamente para a vida privada essa contradição é tão importante que a economia do cuidado tem lidado com alguns aspectos específicos do caso brasileiro não só do caso brasileiro mas o caso brasileiro chama muita atenção se você tem um adulto a mais um homem em casa o número de horas trabalhadas pelas mulheres aumenta é como ter um homem adulto em casa aumenta a quantidade de trabalho social como se fosse um filho adicionado então esse custo como ele não foi acompanhado de políticas sociais que compensassem o número de horas adicionais que as mulheres trabalham o número vamos dizer assim todo o investimento afetivo material que existe em ter filhos esse esforço ele é tão penoso tem sido tão penoso que isso tem levado as mulheres a reduzir cada vez mais a sua fecundidade e hoje no Brasil nós temos um fenômeno novo que é no CARE 20 anos atrás a gente discutia a questão da demanda não atendida por contracepção o fato de que boa parte das mulheres tinha mais filhos do que elas desejavam então a fecundidade o número de filhos por mulher era maior do que o número que elas desejavam ter no Brasil agora a gente está tendo uma inversão disso esse fenômeno novo se chama a fecundidade não realizada tem outros termos ele não é específico do Brasil na América Latina a gente está tendo em outros países também o número de filhos desejado é menor do que o que efetivamente tido isso é maior quanto maior a escolaridade das mulheres e com o aumento da escolaridade das mulheres a gente tem cada vez mais o fenômeno de que as mulheres gostariam de ter tido mais filhos que efetivamente elas têm condições de ter isso fala da ausência de políticas sociais eu não tenho palavras para expressar minha alegria pela retomada do tema das creches dentro da agenda da luta feminista sobretudo das gerações mais recentes a questão do trabalho da reprodução ela voltou a agenda política na década de 80 algumas pessoas que estão aqui a Raquel Morena e outras pessoas foram grandes militantes do movimento lutas por creches ela voltou depois de muito tempo onde a ideia do direito de ser produtivo se referia apenas ao direito à liberdade individual dos indivíduos das mulheres especificamente dos casais das famílias de definir o número de filhos do trabalho que isso resultava não estava na agenda ele tem voltado agora então todo o debate dos movimentos sociais tem retomado uma polarização das dimensões propriamente materiais da reprodução e da sexualidade eu quero chamar a atenção também como essa retomada essa queda da fecundidade e esse aumento da taxa de contracepção ela convive também com a alta taxa de aborto desejado a gente tem recentemente se esse é um indicador a gente tem uma diminuição do número de casos de complicação de aborto atendido na rede pública que são um dos poucos indicadores mais ou menos objetivos que a gente tem a respeito da questão do aborto considerando que é muito difícil estudar a questão do aborto dada a questão da ilegalidade vários capítulos aqui exploram a questão do aborto meu assunto esse estou querendo chamar vocês para a leitura dos muitos capítulos interessantes que tem aqui então a gente tem esse quadro contraditório a respeito da direita produtiva do Brasil quero chamar a atenção também do papel do que os movimentos sociais tem tido em problematizar as questões de reprodução vou chamar a atenção especificamente da rede nacional feminista de saúde e direitos produtivos do papel que ela tem tido na formulação de política também da rede pela humanização do parto do nascimento inclusive em trazer a politização dos modelos de assistência que a gente tem aqui no caso brasileiro e quero convidar vocês a analisar eu acho que isso é um grande desafio um enigma a ser decifrado um dado dos mais relevantes que tem muitas implicações de pesquisa na minha opinião sobre quando se pergunta qual é a melhor coisa de ser mulher e qual é a melhor coisa de ser homem eu vou fazer uma redução grosseira de muitos dados que tem aqui leiam o livro é que é o seguinte quando se pergunta para as mulheres qual é a melhor coisa de ter filhos desculpa qual é a melhor coisa de ser mulher aí ela diz é ter filha engravidar conceber gerar uma vida então tem toda essa dimensão vamos dizer assim dessa agenda antiga materna etc ou que as gerações mais recentes de feministas sobretudo as feministas mais jovens tem politizado como a realotização da maternidade mas vamos chamar isso a uma grande atração feminina pela questão da maternidade quando se pergunta para os homens qual é a melhor coisa de ser homem eles dizem é não engravidar é não ter filhos é não gestar eu quero chamar atenção disso porque se vocês pegarem alguns aspectos por exemplo a própria literatura o cinema em várias coisas a gente tem indícios disso eu acho que quando a sua fala você falou assim que à medida que as mulheres avançam é como o verso o declínio do homem que há uma reação a isso muitos autores têm pensado que existe uma centralidade da ideia de hierarquia entre homem e mulher centrado na concepção da tragédia biológica de ser mulher ter filhos aquela coisa horrível medão o sofrimento o sacrifício etc né se isso não for verdade ou se isso é relativizado se a maternidade é descrita narrada como uma coisa boa ou mais ainda como esses movimentos atuais dizem assim eu quero ter experiência de sentir aquele bebê passar pela minha vagina a ideia do parto orgásmico a ideia do parto como uma coisa maravilhosa então essa ideia da hierarquia da superioridade corporal ela fica cada vez mais fragmentada ela fica fraturada isso é especialmente importante quando a gente vê as outras vantagens biológicas de ser mulher que vai desde a média de oito anos a mais de vida né a resistência maior à doença enfim é uma série de outras questões então todas essas releituras do biológico são questões recentes e que aparecem aqui de uma maneira muito desafiadora né ler o livro eu não perdi o livro mesmo né é de todos em campanha exatamente essas gerações mais novas eu queria falar um pouco sobre como elas têm revertido que isso aparece muito fortemente na pesquisa né essa aversão essa tocofobia essa aversão ao corpo feminino a noção do corpo feminino como ameaçador mas também como inferior como necessidade de tutela de correção como repulsivo como emergente ele aparece em muitos aspectos da nossa cultura e ele tem sido desafiado pelos movimentos sociais mais recentemente eu falo muito dos movimentos sobre mudança na assistência ao parto porque eu que eu tenho estudado recentemente mas a gente vê um conjunto de novos feminismo que surge que vai desde a marcha das vadias aos mamassos enfim o próprio movimento por mudança do parto as coisas do parto aliás ou seja são outras narrativas né sobre o parto sobre a fisiologia feminina sobre a amamentação sobre a reprodução que desafiam essas noções misóginas do corpo feminino como uma prisão assustadora do qual as mulheres devem se possível prevenir qualquer existência corporal uma vez que ela é danosa e perigosa e etc né queria mencionar também quando a gente discute a vida sexual dos brasileiros e brasileiras sobre isso de que do que aparece a diferença entre homens e mulheres entre sentir muito prazer e achar gostoso né porque isso me chamou muito a atenção a gente até discutiu isso com minhas alunas algumas delas sobre como as mulheres valoram diferentemente a questão da intimidade física né como culturalmente isso é mais valorizado pelas mulheres do que pelos homens e por outro lado a gente tem agora uma relativização dessas fronteiras né mesmo pensando nesse gênero binário masculino e feminino a gente tem cada vez mais um discurso que começa a se borrar né um borramento da fronteira entre ser um atributo feminino o desejo da intimidade física né isso se aplica tanto a relação erótica entre homem e mulher entre adultos em geral pessoas do mesmo sexo mas também nas relações entre nas relações entre mães e filhos e pais e filhos eu digo isso porque tem havido recentemente uma grande politização das dimensões eróticas da reprodução que é um tema que era muito presente no feminismo mais radical da década de 70 80 e que tem voltado sobre uma nova formulação que é a ideia da reprodução como parte da experiência sexual da experiência erótica que tem grandes dobramentos eu acho que algumas coisas são apontadas inclusive aqui nessa pesquisa né outra questão que aparece na pesquisa sobre distribuição do uso de contraceptivo que aparece que repete os dados da PNDES e de outros inquéritos nacionais sobre o uso de contraceptivo e sobre regulação da fecundidade em geral que é a concentração nos métodos hormonais e na esterilização e a redução do uso de barreiras femininas né sobretudo diafragma e quando feminino foi uma coisa praticamente ausente nas pesquisas né mas que existe uma explosão do interesse por esses temas inclusive está havendo ressurgimento do treinamento para o uso de diafragma que tiver interesse né então esse é um tema recente queria comentar também isso que hoje no seminário do Cairo mais 10 a gente estava discutindo que a gente chama o desvio à esquerda da sexualidade da reprodução no caso brasileiro né que a gente tem assim a fecundidade a queda da fecundidade no Brasil ela tem uma característica muito marcante que é a gente tem uma fecundidade próxima de outros países que tem assim 1.7 1.8 com uma grande diferença que a nossa fecundidade começa muito cedo então a gente tem uma taxa de gravidez gravidez na adolescência né número de filhos por mulher nascimentos por mulher na adolescência muitas vezes mais alta então alguns países que tem uma fecundidade igual a nossa tem 5 10 15 20 nascimentos por mil e aqui no Brasil a gente tem 70 né então a gente tem uma diferença muito grande isso que a gente chama de desvio à esquerda no Brasil as pessoas começam a vida sexual e reprodutiva mais cedo né e encerram mais cedo com taxas de esterilização muito precoces no caso brasileiro né isso é uma coisa muito marcante que tem mudado no decorrer dessa década a gente teve uma diminuição da fecundidade adolescente mais ou menos 36% que é uma mudança enorme mas ainda assim a gente tem uma grande diferença com relação a outros países né por fim eu quero chamar a atenção de um dado que a pesquisa trouxe que é imensamente importante eu quero chamar a atenção dela tem um capítulo que não é o capítulo que eu escrevi um outro capítulo sobre violência obstétrica isso como o Gustavo mencionou a gente esteve na defensoria pública agora que tem uma turma inteira trabalhando recebendo os casos de violência obstétrica a outra grande notícia é que o PP-SUS no programa de pesquisa em política pública de saúde do PRUSUS da FAPESP do Ministério da Saúde já tem uma inclusive incluiu a partir de agora né violência obstétrica e mudança do modelo de assistência porque como vocês sabem a característica do modelo de assistência ao parto no Brasil é ser extremamente agressivo obsoleto cheio de procedimentos dolorosos que foram abolidos nos outros países e como dizem os movimentos sociais aqui no Brasil esse parto violento ele serve para vender cesárea né tem uma camiseta se vocês quiserem comprar desse parto chega de parto violento para vender cesárea que eu acho que é um resumo extraordinário né da questão que a gente tem aqui no Brasil e a gente tem um fenômeno novo também né hoje de manhã a gente discutia isso e que tem um grande impacto nas políticas de saúde e na relação entre usuários e instituições e profissionais de saúde é que com a internet com as redes sociais e com a medicina baseada de evidência traduzida para usuários né e para usuários em geral e a quantidade de sites de defesa de direitos das mulheres que trabalham com isso a gente tem o fenômeno de que os usuários e os usuários do parto aqui no Brasil muito politizadamente leem as revisões sistemáticas e conhece as evidências melhores que os profissionais de saúde isso tem mudado dramaticamente a qualidade da relação médico-paciente eu como médica valorizo muitíssimo esse tipo de relação e acho que ela é insubstituível no entanto o nível de autoritarismo médico que a gente tem no Brasil chegou no limite do insuportável e isso tem tensionado muito as relações de acesso das mulheres a saúde sexual e saúde reprodutiva minha última observação será sobre como isso sinaliza os novos feminismos então eu sou muito otimista porque eu tenho visto uma explosão de novos feminismos de feminismo jovens de feminismo na universidade todos os lados novos grupos novos coletivos feministas enquanto fazendo gênero com vigor extraordinário com milhares de alunos todos os anos então uma nova geração de feminismo com uma agenda nova e trazendo questões novas e desafiadoras e que vão fazer muito boa luz desse livro mais uma vez obrigada pela iniciativa bem queria agradecer muitíssimo a Simone Nilza e Albertina e todos e todas presentes que aqui nos acompanharam e fazer um último agradecimento a nossa prefaciante do livro a ministra Eleonora Menicucci de Oliveira que foi interlocutora desse projeto desde o levantamento de 2001 e no prefácio ela reafirma seu compromisso com a implantação de políticas públicas focadas em consolidar os direitos das mulheres em toda a sua extensão não podia deixar fechar aqui o nosso encontro sem uma referência a importante participação da ministra desde o início desse já da outra pesquisa e agradecer muitíssimo a todos que vieram e convidá-los aqui fora agora e todos os autores e autores que estão aqui presentes estão convidados a sentar ali e se alguém tiver a paciência de passar por todos nós estaremos ali à disposição para um eventual autógrafo no livro muito obrigado agradecemos as palavras da senhora Fátima Cleide do senhor Álvaro Salmito do mediador Gustavo Venturi das debatedoras e convidamos a todos para a sessão de autógrafos e o coquetel no Flé do Teatro obrigado pela presença e boa noite aplausos aplausos Tchau 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 Tchau